A próxima canção, Lontano Dagli Oshii, é um tema de 1969, apesar de não ter sido gravado originalmente para ser cantada por este cantor, ele acabou também por vir a cantar a canção. Pertidem-se ao álbum Fonit, etc., e a data de lançamento é de 1988. Ele soube rodear-se de bons escritores e poetas como Gianni Rodin, Pierre Paolo Pasolini, Vinícius de Moraes e Giuseppe Ungaretti, e com músicos como Toquinho e Luís Bacalov. Que cos'é? C'è nell'aria qualcosa di freddo, che inverno non é? Che cos'é? Questa sera i bambini per strada non giocano più. Non so perché, l'allegria degli amici di sempre, non mi diverte più. Uno mi ha detto che, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Ora so, che cos'é, questo amaro sapore, che resta di te. Quando tu sei lontana da me. Quando tu sei lontana, e non so dove sei, cosa fai, dove vai, e so perché. Non so più immaginare il sorriso che c'è negli occhi tuoi, quando non sei con me. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Per uno che torna e ti porta una rosa, mille si sono scordati di te. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Per uno che torna e ti porta una rosa, mille si sono scordati di te. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Balada d'Otono Balada d'Otono é um EP de José Afonso lançado em 1960. EP são as iniciais de Extended Play É uma gravação em disco de vinil, formato digital ou CD Que é longa demais para ser considerada um single E muito curta para ser classificada como um álbum musical Normalmente a EP possui de 4 a 6 faixas Posicionando-se como um intermediário entre o single Daí o termo Extended Indicando que o EP é um single estendido com mais faixas E um álbum LP Que em geral possui de 10 a 20 faixas Vamos ouvir então esta balada Águas passadas do rio Meu sono vazio não vão acordar Águas das fontes calai Ó ribeiras chorai Que eu não volto a cantar Rios que vão mudar ao mar Deixem meus olhos secar Águas das fontes calai Ó ribeiras chorai Que eu não volto a cantar Par com as fontes calai Ó ribeiras chorai Que eu não volto a cantar Águas do rio Águas do rio correndo Poentes morrendo Para as bandas do mar Águas das fontes calai Ó ribeiras chorai Ó ribeiras chorai Que eu não volto a cantar Rios que vão mudar ao mar Deixem meus olhos secar Águas das fontes calai Ó ribeiras chorai Que eu não volto a cantar Águas das fontes calai Ó ribeiras chorai Ó ribeiras chorai Que eu não volto a cantar Ó ribeiras chorai Ó ribeiras chorai Que eu não volto a cantar A cantar Que eu não volto a cantar Que eu não volto a cantar Que eu não volto a cantar Rosas em el mar É cantado por Luiz Eduardo Alte Ele nasceu nas Filipinas Mais propriamente em Manila, mas ganhou a nacionalidade espanhola. Ele foi cantor, compositor, pintor, poeta e até diretor do cinema espanhol. Vamos ouvir então este tema que tem a forma de uma balada. Vou buscando um amor que queira compreender a alegria e o dolor, a ira e o placer. Um bello amor sem um final que sobreviva ao dia e ao mar. É mais fácil encontrar rosas no mar. La 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 la, rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. Vou buscando a razón de tanta falsedade. La mentira é obsesión e falsa é a verdade. Que ganarán, que perderán, se hasta os dioses caerán. É máis fácil encontrar rosas no mar. La 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 la, rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. Rosas no mar Rosas no mar